As vezes eu me pergunto para Deus por que tanto zelo, por que tanto cuidado comigo que eu sei que não sou merecedor e as vezes eu fico me perguntando será se é por algo que eu fiz, alguma obra mas eu tenho certeza que não e eu fico sempre a me perguntar então essa canção diz exatamente o que eu queria dizer pensando bem só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída é realidade que eu não posso me afastar Sua presença me encoraja me anima todo dia sem Jesus Cristo eu não sei o que seria um vivo morto sem poder me levantar não 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 me deixe ir não me deixe sozinho nem por um minuto um favor um favor não 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 me deixe ir a minha alma chora grita implora não não me deixe Senhor só tu me entendes e não me censura embora eu sei que te aborreço mas eu te peço por favor meu Deus esqueça as muitas falhas que eu cometo contra ti e são muitas hein se for preciso me exaltar fala comigo estou te ouvindo fala comigo acordado ou dormindo ou aqui mesmo se quiseres vou ouvir não 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 me deixe ir não me deixe sozinho nem por um minuto por favor não 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 me deixe ir a minha alma chora grita implora não me deixe Senhor não me deixe Senhor Senhor Aleluia a minha alma eu 김 eu 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 Aplausos